Oi meninas, tudo bem com vocês? Meninas, eu tô pensando em fazer uns videozinhos curtinhos só para mostrar para vocês algumas dicas de casa, né? Às vezes uma diquinha boba que eu não saiba, ou você não saiba, né? Quando a gente vê um vídeo curtinho que explica para a gente, é bom, aí a gente põe em prática. Eu e meu marido, sempre que a gente vai fritar a linguiça, para ela ficar mais saborosa e soltar um pouquinho da gordura, né? Não ficar tão rançosa na hora de fritar, a gente sempre coloca a linguiça com um pouquinho de água para ela dar uma cozinhadinha, digamos assim, antes de fritar. Isso ajuda muito no sabor, gente. É uma coisinha bem simples, é uma coisinha bem boba, mas ajuda muito. E ela não fica com aquele gosto estranho, sabe? Da fritura, ela fica um pouquinho mais saborosa mesmo. Ela fica um pouquinho mais saborosa, fica menos gordurosa, parece que vai soltando um pouquinho da gordura. E na hora que a gente vai fritar, ó, a gente coloca um dedinho de água, né? A gente começa a cozinhar daquela cozinhadinha na linguiça, coloca um pouquinho de água e aí conforme ela vai cozinhando, ela já vai soltando um pouquinho, né, da gordura e na hora de fritar ela fica mais sequinha, mais saborosa, tá? É uma assim, é uma diquinha simples, né? Mas que pode ajudar bastante gente aí, tá bom? Então põe em prática que vocês vão gostar. E olha só, gente, como vai ficando sequinha. Depois dela dar aquela cozinhadinha, ela já começa a fritar aqui na água, esqueci de falar, gente. Aí coloca uma pitadinha de azeite. Uma pitadinha não, né? Um fiozinho de azeite. Aí conforme vai secando a água, ela já vai dando uma fritadinha. Gente, vocês não fazem ideia de como fica saboroso fazer a linguiça ter sejado. Demora um pouquinho mais, né? porque até ficar água, mas vale muito a pena. É uma muito, muito a pena mesmo. Fica muito mais folenta. Muito mais saborosa. Vamos ser tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por terem assistido. Se gostaram, deixem um joinha pra ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam no canal pra acompanhar essas diquinhas básicas também, né? Vídeos curtos ajudam a gente sempre. E ativem o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, ok? Obrigada por terem assistido. Fiquem todas com Deus. Um beijo e até a próxima. E aí